Um ditado de tudo como certo, que cavalo esperto não espanta a boiada E que em refugio o mundo resmurrando, passar aberrando, essa vida maracalada Combate meu envelheço eu cantando, destiluminando, dá pra ser feliz Por isso eu vivo a vida ponteando e já estou procurando a minha flor de mim É que a viola fala o que não me perca, e toda a moda eu me meto os notícias É que a viola fala o que não me perca, e toda a moda eu me espero fora desse tempo É que a viola fala o que não me perca, e toda a moda eu me perca, e toda a moda eu me perca, e toda a moda eu me perca E toda a moda eu me perca